O pessoal tem me perguntado como é que a garagem retrátil chega na casa da pessoa quando é feito o pedido. O que eu fiz? Há duas semanas atrás eu fiz o envio de uma garagem retrátil para mim mesmo, sendo que eu pedi para a transportadora enviar para São Paulo primeiro e de São Paulo enviar de volta para mim, para eu ver como é que é o manuseio e também a questão da distância e como é que chega no destino final. Para ter uma impressão mais real mesmo de como é que é feito todo esse percurso e como é que chega o estado da garagem aqui, eu fiz essa simulação para mim mesmo. E eu vou mostrar aí como é que é tirando da embalagem e colocando em uso, para vocês verem como é que fica e como é que é. Um abraço! Música 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 Se tem espaço, dá e sobra, dá para colocar até uma caixa de ferramenta aqui do lado da moto. Música 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 Música